Estou aqui no quarto, nós vamos orar agora. Os filhos estão aqui, Deus propôs a vida dele, ele aqui. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus, que Deus nos trouxe até aqui e não são eles que vão nos impedir, Deus vai te colocar de pé, velho. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem o controle de todas as coisas e sabe todas as coisas. Deus, o Senhor conhece esse país, o Senhor sabe porque levantou Bolsonaro. Ó Deus, nós estamos aqui para te louvar, porque o Senhor o trouxe aqui, o Senhor tem guardado até aqui e nós determinamos, Senhor, toda a potestade, toda a entidade, toda a obra fabricada, ó Deus, toda a arma forjada no escuro de inimigos contra a vida dele, contra a vida deles, que é contra a vida desse país. nós lançamos por terra, nós destruímos na autoridade do nome de Jesus. Nós ministramos a vitória, a cura sobre o organismo. Ó Deus, onde uma célula foi atingida, o Senhor fez um corpo inteiro, o Senhor pode refazê-la. Ó Deus, nós pedimos isso, a Tua palavra diz, onde estiver alguém doente, ore para que o doente fique curado. E nós determinamos o restabelecimento, nós determinamos cura em nome de Jesus. Há uma nação orando por Ele, há uma nação intercedendo por Ele, há uma missão a ser cumprida e ninguém, ninguém vai interromper a missão que o Senhor confiou a Ele, a missão que o Senhor confiou a nós, ó Deus, de mudar a realidade desse país. Então, meu Deus, nós estamos aqui, agradecidos porque o Senhor poupou a vida dele, agradecidos porque vamos vê-lo de pé, muito rapidamente. O país vai se assustar, os médicos vão se assustar com a intervenção do Senhor. Nós cremos, o Senhor é dono da vida e da morte. O Senhor está acima do remédio do médico, o Senhor está acima da enfermidade. E declaramos essa vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus, nesse momento. Somos imortais. Eu quero agradecer também, médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia uma pera na pancada, na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada. Por Deus, o tector, me evitou que uma hora acontecesse. Em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil. Eu tenho colocado as pessoas certas nesse dia, a vesta do nosso 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã na presença de Vargas de 6 de setembro. nós estamos com o coração e mente. Sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Particular agora, Mário, você é um outro irmão que não é de agora que vai ordeir. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim e vamos levá-la. Adianto a todos que eu me preparava para um momento como esse. porque você corre riscos. Às vezes, depois a gente duvida, né? Sabe, o ser humano é tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida é quando eu nasci numa chuva de pedra. Aos 15 anos, o Vale do Ribeiro. e o chegar de pessoas maravilhosas como vocês que estão nos assistindo e nesse momento meus filhos também. A questão da família. Tem Deus e depois tem a família. E a família com todo respeito aos profissionais. é importantíssima o que nesse momento é o que a gente pensa em primeiro lugar que nós podemos juntos fazer e se garantir no momento. Eu agradeço meus filhos que estão aqui. Minha esposa está chegando. Pedi para vir meu filho também. a minha filha lá não veio porque tem sete anos de jovem e o servo está aqui. Obrigado, Brasil. Tamo juntos. Muito obrigado. amabilidade. Muito obrigado, bro. tem medo. pessoales